A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis está de casa nova e a nossa reportagem foi conferir esse espaço. É aqui na Pró-Reitoria de Extensão e Apoio Estudantil, a Proex, que a coordenação está funcionando. O prédio fica pertinho da universidade. A ideia é que a gente possa acolher de maneira mais qualificada, em espaços mais amplos e mais adequados, do ponto de vista da ergonomia, da segurança também, da localização, os nossos estudantes que são atendidos aqui na coordenação de assuntos estudantis. Então nós temos essa novidade para esse ano. A CAI já está funcionando aqui na 11ª Avenida para receber os estudantes que já utilizam os benefícios da PUC, mas também os novos bolsistas das diversas modalidades. O novo espaço ganhou uma sala de atendimento ampla, departamento de acompanhamento psicológico e serviço social, cozinha para os funcionários e um arquivo bem equipado, com armários que protegem os documentos contra a umidade. Outra novidade foi a transferência da coordenação de arte e cultura, que agora está nesse prédio aqui, e claro, que a gente vai lá conhecer. Vamos embora? A sala de dança agora é bem arejada, com muitas janelas, mas ainda falta o revestimento do piso. Já a de música está completinha, piano, teclado e até o professor esperando os alunos. No teatro, os diretores estudam os novos projetos para 2020. E não para por aí. A coordenação de extensão, a Sedex, ganhou novas salas no prédio, que vão permitir um número maior de atendimentos, assim como o Instituto Dom Fernando, que também veio para cá. Nós temos aqui espaços muito adequados, que nós vamos poder potencializar e multiplicar o atendimento ao nosso aluno ao longo do semestre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.